E ele começa com a primeira pergunta dele, quais ações do portfólio tendem a ter um melhor desempenho com a vitória do Lula nas eleições? Vai depender muito de bastante coisa aí pela frente. Primeiramente, a gente tem que entender como é que vai ser os ministérios ali dele. A ideia, a princípio, pelo que eu entendo, pelo que tem de informação disponível nesse momento, a ideia é desmembrar o Ministério da Economia, de modo a voltar a ser ministério em três, comércio e indústria, planejamento e fazenda. E aí você abre espaço para ter um time cuidando da economia e não só um ministro de ponta. E aí eu acho que ele consegue conciliar tantos apoios do centro que ele teve, a Tebet, por aí vai, os economistas ali do plano real e por aí vai, quanto uma ala mais de esquerda, especialmente acho que no Ministério do Planejamento, uma ala mais de esquerda, mais vinculada ao PT. Então assim, antes da gente saber desse tipo de coisa, a gente não consegue ter propriamente um direcionamento de para onde vai a política econômica efetiva com atitudes desse governo. Então sem isso fica muito complicado. De cara, dá para entender que vai ser um governo de cunho populista. Então assim, dado que vai ser um governo de cunho populista, e que tem muito aquela chamada de cuidado dos mais pobres, eu acho que o cuidado dos mais pobres deveria levar em consideração uma visão de longo prazo, de não quebrar o país, mas assim, estamos num país onde o populismo reina, você vai ter com certeza benefícios que auxiliam o Minha Casa Minha Vida, que deve voltar a ser esse nome, né? Hoje é Casa Verde e Amarela, mas deve voltar a ser Minha Casa Minha Vida. Então você tem ali toda uma faixa de construção civil que deve ser auxiliada. Você com certeza vai ter auxílio fiscal dado para pessoas de menor renda, o que ajuda no consumo de mais baixa renda. Então tudo quanto é operação de varejo mais vinculada à baixa renda deve ser auxiliado. Fala-se bastante em PAC, Plano de Aceleração de Crescimento, eu não sei, novamente, preciso conhecer o Ministério para entender como é que aquilo ali vai ser feito, mas se você tiver algum nível de esforço de financiamento para Plano de Crescimento, você vai ter obras de infraestrutura sendo feitas, muito possivelmente, o que mais que eu consigo imaginar aqui? Vai ter demanda para operações que estejam vinculadas à infraestrutura, vai ter demandas para... Mas assim, é muita coisa proposta e aí a efetividade de fazer aquilo ali na hora, efetivamente viabilizar aquilo é outros 500, certo? Ele vai pegar um orçamento que tem que ser todo revisto, ele vai pegar um processo de transição que não parece que vai ser o mais tranquilo. Então assim, não acho que dá para querer adivinhar agora o que vai ser mais ou menos positivo na carteira. Acho que o consumo de baixa renda vai ser auxiliado e isso inclui ali moradia para baixa renda. Então esses aí eu acho que é bem claro. Tirando isso, eu vejo o resto do portfólio bem posicionado, porque as escolhas foram feitas, levando em consideração a possibilidade de a gente estar nesse cenário entre Lula e Bolsonaro, que já passou agora, agora é Lula, mas a escolha era feita antes. Então nesse cenário de Lula e Bolsonaro, de modo a escolher ativos que não fossem afetados negativamente por essas duas escolhas. Ah, Cassiano, mas o Banco do Brasil caiu. O Banco do Brasil caiu porque a galera está insana, certo? Porque tem algum nível de desespero ali que na minha cabeça é completamente desvinculado da realidade, certo? É o movimento de curto prazo que na minha cabeça faz zero de sentido, certo? Durante o governo do Bolsonaro tempos atrás, a gente tinha o Banco do Brasil uns R$28,00. Zero de sentido também, certo? Pós-pandemia ali, pós o momento mais crítico da pandemia. Então, assim, acho que é muito mais desespero generalizado, falta de compreensão do funcionamento dos três bancos estatais aqui do Brasil mais relevantes, BNDES, Caixa e Banco do Brasil, e claramente não olhar os 14 anos de governo do PT histórico, onde teve, não sei se chama de maracutai ou política populista, porque teve os dois, nos governos, nos bancos estatais, mas, assim, muito mais vinculados à Caixa e ao BNDES, que são bancos que eu consigo trabalhar de uma forma não com muita governança corporativa, muito mais fácil do que uma operação que tem capital aberto, certo? Então, não vejo a preferência de querer meter a mão populistamente no Banco do Brasil, tá? Então, assim, volto a reforçar. Acho que o portfólio está bem posicionado e eu não escolho as coisas com base em gatilho. Então, assim, acaba que deve ter um benefício da boa vontade do mercado para operações como Cogna, como MRV, como via, via, a via, eu ia falar via varejo, mas a via, mas, assim, eu já via essas operações positivas antes. Então, assim, se o Bolsonaro ganhasse, eu via como positivo igual. Então, assim, não é propriamente por causa disso. Acho que o mercado tem muito disso de querer fazer, para vender relatório, para fazer matéria, ah, o Kit Bolsonaro, o Kit Lula é balela, sem noção. O nosso portfólio estava preparado para o que viesse e bônus CBS Tevez, tá? Então, não é uma parte que eu paro para avaliar.